Atenção galera do Amaro Lanari, participe da primeira tarde esportiva com Jesus, esporte, lazer, brincadeiras, gincana, dança e sorteio de brindes. É neste domingo, dia 13 de dezembro, a partir das 2 da tarde, na quadra da Caldeiraria, no Amaro Lanari. Realização, Igreja Metodista e Amaro Lanari. Então, vai lá! Atenção galera do Amaro Lanari, participe da primeira tarde esportiva com Jesus, esporte, lazer, brincadeiras, gincana, dança e sorteio de brindes. É neste domingo, dia 13 de dezembro, a partir das 2 da tarde, na quadra da Caldeiraria, no Amaro Lanari. Realização, Igreja Metodista e Amaro Lanari. Então, vai lá!